Olá, o Câmara em Ação desta semana tem como destaque as proposições apresentadas durante a 15ª reunião ordinária. Os vereadores se reuniram em comissões no dia 27 de agosto para discutir o projeto de lei nº 33, que estabelece condições e prazos para o programa de recuperação fiscal, devido a solicitação de estudo detalhado sobre a abrangência do projeto. As comissões responsáveis não emitiram novo parecer e continuam discutindo o seu conteúdo. A pauta da 15ª reunião ordinária foi marcada pela apresentação de 14 projetos de lei e 17 indicações. Entre os projetos de lei apresentado, destacam-se que tratam de questões orçamentárias. Os projetos apresentados foram De Autoria do Poder Executivo, projeto de lei nº 36, altera o anexo de metas fiscais da Lei Municipal nº 2.317-2013, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2014. Projeto de lei nº 37, dispõe sobre o Plano Plurianual 2014 a 2017, PPA, do município de Cambuí. Projeto de lei nº 38, dispõe sobre o Programa de Orçamento do município de Cambuí, LOA, exercício 2014, no valor de R$ 56.900.000,00. Projeto de lei nº 39, autoriza a concessão de subvenções, auxílios financeiros e contribuições no valor de R$ 3.324.000,00. Projeto de lei nº 40, dispõe sobre a alteração na Lei nº 1437, de 1998, extingue o cargo de chefe de departamento de contabilidade e crie o cargo de chefe de departamento de oficina mecânica municipal. Projeto de lei nº 41, autoriza o Poder Executivo a conceder cesta natalina de confraternização ao servidor público municipal. Projeto de lei nº 42, autoriza a abertura do crédito especial no orçamento vigente, no valor de R$ 240.000,00,00, para aquisição de veículos destinados ao transporte escolar. De autoria do vereador Luiz Finamor, Projeto de lei nº 43, dá a denominação a Matinha Municipal, em homenagem ao prefeito Marcos Wagner de Cavalho Baí. Projeto de lei nº 48, dispõe sobre a proibição de estabelecimento públicos e privados efetuarem o descarte de óleos comestíveis diretamente no meio ambiente. De autoria do vereador Olímpio Cláudio, Projeto de lei nº 44, dá a denominação da Rua Dias, a via localizada no loteamento São Pedro, no bairro Lava Pés. As indicações apresentadas foram De autoria do vereador Ayrton Francisco, indicação nº 93, busque junto à concessionária que administra a BR-381, a iluminação do viaduto, próximo ao trevo de acesso ao bairro Congonhal. Indicação nº 94, busque junto à concessionária que administra a BR-381, a iluminação do ponto de ônibus às margens da rodovia Feinão Dias, no seu acesso ao bairro do Rio do Peixe. De autoria da vereadora Lúcia Leite, indicação nº 95, que o Poder Executivo busque junto à concessionária que administra a BR-381, o acesso livre ao pedágio, pelos moradores do município, que hoje se utilizam da via paralela à citada rodovia. Indicação nº 97, sejam feitas obras de aterramento e colocação de manilhas na estrada que liga aos bairros São Miguel e Braço das Antas. Indicação nº 102, sejam realizadas obras de iluminação na viela localizada na Praça das Bandeiras, no local que menciona. De autoria do vereador Luiz Carlos, indicação nº 98, sejam construído um abrigo de ônibus no bairro Rio do Peixe, no local que menciona. Indicação nº 99, sejam novamente implantadas as séries do ensino médio na escola do bairro Rio do Peixe. De autoria dos vereadores Moisés Moraes e Luiz Carlos, indicação nº 96, busque junto à concessionária que administra a BR-381, a realização de obras de iluminação entre os trevos Norte e Sul. Indicação nº 101, busque junto à concessionária que administra a BR-381, uma parceria visando a realização de obras de sinalização horizontal na Avenida do Carmo. De autoria do vereador Moisés Moraes, indicação nº 100, sejam retirados o redutor de velocidade localizado na Rua Saldanha Marinho, próximo à Câmara Municipal. De autoria do vereador José do Carmo, indicação nº 108, seja feito trabalho juntamente com o Poder Legislativo Local, deputados estaduais e federais da região, buscando a implantação em nossa cidade de um campus de Universidade Federal ou Instituto Federal. Indicação nº 109, sejam executadas obras de patrulhamento e cascalhamento das vias do bairro Jardim Santos Pedito. De autoria dos vereadores Ayrton Francisco e José do Carmo, indicação nº 110, sejam feitos estudos através da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, setores da administração ligados ao meio ambiente, buscando a construção de bacias de contenção nas estradas rurais. Após a apresentação das proposições, o senhor Ricardo Pereira da Rosa fez o uso da Tribuna Livre, tendo como assunto os trabalhos legislativos, e destacou a importância da fiscalização realizada pela população junto aos poderes legislativo e executivo. Meu principal objetivo hoje era expressar minha opinião sobre o trabalho legislativo. Queria frisar as funções, as principais funções do vereador, que seriam indicações para o Executivo, os projetos de leis que são sem custo, e as fiscalizações do Executivo sobre os balanceios do Executivo. A principal causa, que eu venho frisar nesse caso aqui, eu levantei um argumento nas redes sociais, a respeito das compras da Câmara dos Vereadores no mês de junho. E lamento muito, porque a população lá se fez presente e aqui não fez. Eu acredito que falta um pouco de fiscalização, além do Executivo, com a fiscalização da Casa do Legislativo. Porque eu não sei quem é responsável, eu acredito que quem é responsável de fiscalizar a Câmara dos Vereadores seria o povo. E o povo não se faz presente nisso aí. Acredito que tem muitos problemas na cidade, muitos problemas que deveriam ser mais fiscalizados e mais cobrados. Eu sei que existem as indicações que dependem, que o vereador não pode exigir uma lei, alguma coisa com custo, mas as indicações que foram feitas uma vez, se não foi feita, eu acredito que devia ser cobrado mais. E a indignação maior minha aqui hoje seria a falta da população na Câmara. Após as apresentações, seis vereadores fizeram uso da palavra franca. Primeiramente, eu quero, assim, expressar que a palavra franca de qualquer pessoa vinda do povo está aberta na Câmara e realmente existe essa condição de ser dito aquilo que realmente todo cidadão pensa. Isso chama-se exercício da cidadania. Agora, com respeito à licitação da Câmara, nós também temos que pensar em uma fiscalização maior também do Executivo. Porque o que a Câmara gasta é um valor X que realmente tem que ser fiscalizado, mas o Executivo gasta 10, 20, 30 vezes mais. Deveria ser também muito bem fiscalizado. É uma coisa também que deve ser levada em consideração. Quero também deixar a minha sincera compreensão, porque as pessoas, quando chegam nessa casa, elas têm um livre acesso, realmente, para discernir os seus pensamentos, como também hoje, eu acho que o Ricardo fez um desabafo, e talvez também existe um problema muito sério, que é que os cidadãos não acompanham o raciocínio dos trabalhos do Legislativo, que é uma coisa que todo mundo não sabe, que realmente a função do vereador, como o vereador trabalha, e isso foi dito de uma maneira esplanada, aquilo que ele pensa, que realmente tem os lados positivos, tem os lados que a população tem que pensar junto para mudar todo esse sistema. Mas também tem um lado do Executivo que também tem que ser fiscalizado. O Executivo tem que ser muito mais fiscalizado que os vereadores, porque nós já somos fiscais. E também temos que ser fiscalizado pelo povo, concordo com ele. Não vou tirar o mérito do Ricardo, o Ricardo, o cidadão Ricardo, o senhor Ricardo, fez uma colocação correta sobre isso. Mas também o povo tem que pensar muito mais também, não só no Legislativo, no Executivo. Por exemplo, se a Câmara contrata um funcionário, um problema que existe aqui, a população corre tudo aqui. O prefeito contrata 50 pessoas, 20 pessoas, ninguém vai lá. Então eu acho também que tem que ter dois pesos e duas medidas, não pode ter dois pesos e uma medida. Eu parabenizo a presença do senhor Ricardo, que hoje esteve aqui explanando realmente o que ele pensa, que eu acho que é muito importante. E dizer também que, como o cidadão Marcos da Fonseca esteve também na reunião ordinária passada, falando sobre o trânsito, eu acho que a casa está livre para pensar e dizer aquilo que é a cidadania, a aspiração do povo, o que o povo pensa. Agora, voltando no assunto mais importante que eu penso, é o seguinte. Eu quero hoje aproveitar para agradecer, primeiramente, a visita do deputado Dalmo Ribeiro da Silva, que esteve aqui, visitou a Polícia Militar para trazer algumas condições, seja o número de efetivo que está em falta, e talvez uma viatura que está já certa, como ele comunicou comigo, com mais uma verba no colégio, que vai ser feita a cobertura da quadra do colégio. Esteve visitando a Câmara Municipal, que eu estava até de plantão, tive que sair, mas depois retornou muito gentilmente, fez uma dedicatória no livro de ata, e depois esteve também na Rádio Viva, dizendo sobre a licitação da estrada Cambuí, a Consolação, que essa licitação vai sair no final do ano ou até no início do ano que vem. E também hoje eu quero aproveitar, se eu posso falar mais um pouquinho, não sei quanto tempo está faltando, a respeito do... que hoje eu sinto muito feliz de ter apresentado um projeto do prefeito Marcos Baer, conhecido como Marquinho. Uma pessoa que nunca militei com ele em siglas políticas, mas sempre tive com ele uma grande amizade, e fico muito feliz de ter apresentado esse projeto hoje da Matinha, que foi o local que ele realmente revitalizou, e é um local que hoje pode ser adequado, acertado e feito condições para que a população amanhã se transforme em um parque público com melhorias, é claro, por parte do Executivo. E quero também deixar bem claro aqui sobre o movimento que teve dos jovens de Cambuí, que o Ricardo acabou de dizer, que eu achei muito importante, um movimento ordeiro, um movimento pacífico, educado, com reivindicações, e os representantes estiveram aqui na Câmara Municipal, conversando com os vereadores, eu acho muito importante, estiveram com o Executivo, fazendo a reivindicação principal, que foi a educação, a saúde e o trabalho. Nessas reivindicações, a Bolsa de Estudo, que o jornal da Câmara está trazendo aí, bem entendido, que o prefeito deu 100% de reajuste, não deu 100% da Bolsa como tinha prometido, 100% de reajuste. E uma outra coisa importante é o seguinte, a saúde dos velhos, voltada à velhice e tal, aos idosos, que foi discutido aqui, e na educação, dizendo que o passo escolar é o que eu acabei de dizer, e eu volto também a dizer, tenho uma indicação minha a respeito dos veículos escolares, para colocar realmente uma monitora, que é muito importante, e fazer licitação com produtos, cinto de segurança, principalmente de boa qualidade. Não adianta colocar cinto de segurança para durar seis meses e acabar com tudo. Vamos fazer com qualidade boa, nem que custe mais caro, mas preze com a segurança de nossas crianças, que é o futuro de nosso país. Boa noite a todos. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, demais pessoas presentes. Visitando o futuro regional do Sport Sportivo do bairro Polina de Itaim, e conversando com alguns moradores da região, eu tive alguns moradores que pude observar que está havendo vandalismo naquele local, com quebra de portas, de banheiros, de outros objetos já colocados na obra, e até ponto de tráfico de conjuntos de drogas, acarretando prejuízo à comunidade e ao próprio município, que deve arcar com a reposição desses equipamentos. Eu solicito ao Executivo que tome providências para a conclusão dessa obra, tão necessária e esperada a toda a comunidade. Eu queria fazer um pedido ao senhor prefeito, junto ao SAAI, sobre as ligações de água no município de Cambuí, principalmente na zona rural, nos bairros do Congonhal, do Rio do Peixe, onde o povo está nos procurando, querendo fazer ligações de água, e não estão conseguindo. Porque dizem que tem que fazer regularização do terreno, e se não tiver regularização, não vai ligar a água. E o pessoal está com problema na regulação do terreno, como está com problema no município inteiro de regularização. Eu acho que a feitura, na minha opinião, devia liberar essas ligações de água, porque não está fácil a vida hoje do produtor rural, está difícil, comprou o seu lote ali, fez sua casa e não consegue ligar a água. Na minha opinião, devia dar essa liberação, sim, porque a maior prova é a casa da pessoa. Tudo bem, se não conseguiu regularizar, se está difícil no cartório, do jeito que estão as leis hoje, mas a pessoa fez a casa, eu acho que ele merece a ligação de água. E também, um questionamento ainda sobre a ligação de água, é que estão nos procurando e achando que, ah, os vereadores, por que vocês não fazem uma lei lá, a gente precisa ligar a água e tal. Então, como o próprio orador diz aqui, não é fácil, a gente tem que fiscalizar. Então, eu peço ao prefeito, junto ao SAAI, para que faça essas ligações de água, que o povo está precisando, porque, se fizer poço e fossa, vai ficar mais difícil ainda, porque vai acarretar em problemas de saúde, entendeu? E eu acho que vai dar mais custo ainda para o município. Então, é um pedido que eu faço ao Executivo, para que tome providência para essas ligações de água, principalmente aí na zona rural. E por hoje é só, senhor presidente. Tivemos hoje uma reunião extensa, uma das mais extensas deste ano, de 2013, onde foram apresentados um projeto de decreto legislativo, 13 projetos de leis e 17 indicações lidas, e uma retirada, votada, a retirada da pauta. São, com certeza, a próxima reunião de comissões, todas as comissões terão trabalhos para analisar esses projetos. Isso é o trabalho do legislativo. Tivemos também o uso da tribuna, o Ricardo Pereira da Rosa, que usou a tribuna, expressou a sua maneira de pensar em relação ao legislativo. Essa casa do povo é um direito das pessoas participarem e fazer as perguntas, os questionamentos, e até mesmo conhecer o trabalho desta casa. Eu não vou entrar no mérito de tudo que foi comentado, porque é a mesa diretora da casa que tem que responder. Eu só quero entrar no mérito de um projeto que foi citado pelo orador escrito, que é o projeto do passe livre, que foi apresentado pelo executivo nesta casa. Se o presidente me permitir fazer este comentário, se a mesa me permitir fazer este comentário, eu vou fazer um comentário a respeito deste projeto do passe livre. Este projeto foi apresentado pelo executivo, Assim que chegou nas comissões, a comissão de justiça, legislação, redação e finanças, convocou a empresa, a autoriação Gambui, para que viesse até esta casa fazer os crescimentos em relação do trabalho prestado ao município de Gambui, transporte coletivo e outros, escolares e outros. E aí foi, conversou com o prefeito, e o prefeito mandou um ofício para esta casa, que foi lido e retirado o projeto da pauta. Então, o projeto de autoria do executivo veio para esta casa apresentado e foi lido o ofício e retirado da pauta. Até no dia que foi lido, eu fiz um comentário que deveria ser divulgado a retirada, para não acontecer o caso de o projeto estar na casa e não estar sendo votado. Eu não me lembro a data, se o assessor lembrar, mas acho que não vai ser possível, mas foi retirado. E isso é só um esclarecimento que eu achei que deveria ser mencionado. E quero, para encerrar, eu quero parabenizar o Coderipe, Conselho de Desenvolvimento do Rio do Peixe, pela realização da festa do Morango, neste final de semana, 30, 31 e 1º. Foi uma festa cada vez maior, ela está crescendo, eu estive lá na festa, prestigiando os membros da Coderipe e parabenizo a todos eles pela realização desta festa, divulgando os produtos de nossa cidade, divulgando o trabalho dos morangueiros, que é da região daqui de Cambuí. Mais uma vez, parabéns a todos os responsáveis pela festa do Morango do Rio do Peixe. Temos o vereador Luiz Carlos aqui, o vereador Ayrton, que também é desse ramo, mas ficam os meus cumprimentos aos organizadores da festa. E uma boa noite a todos, e meu muito obrigado, até a próxima reunião, se Deus quiser. Quero aproveitar que o Código falou também, parabenizar o membro do Coderipe, do Rio do Peixe, e agradecer também a prefeitura, por ter ajudado muito nessa festa do Morango. E quero falar também da indicação que eu fiz sobre a volta do ensino médio no Rio do Peixe. Dizer que as crianças às vezes vêm aqui para Cambuí, às vezes terminam as aulas antes, já vem e fica na rua, esperando o ônibus até a hora de ir embora. Então, é isso que eu fiz, essa indicação, para ver se volta lá no Rio do Peixe. Porque lá, se termina antes, já vai embora, está perto da casa. Só isso mesmo. E venho também parabenizar a organização da Festa do Rio do Peixe, que eles estão de parabéns, por uma festa muito bonita, que continua sempre assim. Também eu recebi um ofício do deputado federal, geral do... deputado federal, geral do Tadeu, que foi no dia 21 de agosto de 2013. O assunto é um kit para o Conselho Tutelar, emenda parlamentar do deputado. Senhor presidente, com os meus cumprimentos, dirijo-me à Vossa Excelência para comunicar que o Conselho Tutelar de Cambuí será beneficiado com um kit para equipagem do Conselho Tutelar, composto por um veículo com motor 1.6, cinco computadores, cinco impressoras multifuncionais e um refrigerador e um bebedouro. Por meio de minha emenda parlamentar, número 13.940.001, coloco ao orçamento geral da União em 2013, em 2013, destinado para equipagem de unidade de atendimentos especializado a criança e adolescente. Isso é importante para a nossa cidade. Agradecer o deputado federal, Geraldo Tadeu, e também venho falar dos vereadores que, às vezes, a população, às vezes, não sabe o trabalho de cada vereador aqui. Cada vereador tem uma função, todos trabalham, todos trabalham, você vê, a gente tem a Câmara itinerante, que todos os vereadores, às vezes, todos vão, uns podem ir, outros não podem ir, mas sempre estamos em cada bairro, pegando tudo o que a população traz para a gente e a gente leva até o prefeito. E também tem o plantão, que o vereador fica aqui à disposição da população, cada dia tem um vereador que fica aqui, fica no horário dele, e a população pode vir aqui conversar com o vereador, fazer a sua reclamação, e o vereador vai até o executivo levar lá para poder tentar resolver o problema. E tem a reunião nossa de comissão também, que nós fazemos, às vezes, a população não sabe. A gente não fica aqui só hoje. A reunião é ordinária, a gente tem a extraordinária, tem a reunião de comissão, que às vezes, a gente fica duas, três, quatro horas reunido, é discutindo o projeto. Entendeu? Então, todo esse trabalho é a função do vereador aqui na casa. E toda a população pode chegar aqui na Câmara, conversar, tem o nosso legislativo, o doutor Ricardo também, pode explicar. Está bom? Então, tive também, tive em Belo Horizonte essa semana passada, junto com o deputado Tiago, e ele vai liberar um aparelho de ultração para o nosso hospital. Acho que até o final do ano esse aparelho está aqui, já em Cambuí. Confira agora a escala de plantão dos vereadores para a próxima semana. Próximos eventos. 16ª Reunião Ordinária 17 de setembro de 2013 às 19h no Plenário da Câmara Municipal. Audiência Pública para a apresentação do Plano Plurianual 2014 a 2017 e da Lei Orçamentar de 2014 8 de outubro às 19h no Plenário da Câmara Municipal. O Câmara em Ação fica por aqui. Para mais informações do Poder Legislativo acesse o site www.camaracambuí.mg.gov.br Obrigado pela sua companhia. Até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto